Chegamos ao estágio de blastocisto, o que acontece agora, nesse estágio, quando a gente vai transferir? Aqui temos um gráfico do Atlas de Embriologia Humana, da Sociedade Europeia de Reprodução Humana. Blastocisto, embrião em quinto ou sexto dia. Muitas de vocês têm essa dúvida, doutor, qual que engravida mais? Quinto ou sexto dia, praticamente são iguais a taxa de gravidez e são embriões que têm um potencial muito bom, sobretudo se eles estão com essa classificação de blastocisto. Então, podemos esperar que um blastocisto chegue no sexto dia de desenvolvimento, formar essa estrutura blastocisto? Sim, podemos esperar, porque muitas vezes podemos ter um embriãozinho um pouquinho mais lento. Doutor, e quem que são essas mulheres? Isso é uma dica que a gente sabe quem cuida de mulheres de mais de 40 anos, elas em geral a gente vai congelar. Congelar, por que congelamos? Porque os embriãozinhos, eles podem demorar um pouquinho mais, e o que acontece com o útero? Não sempre ele vai estar esperando o embrião um dia depois, e aí nós temos aquela alteração das janelas de implantação, que é onde eu estou colocando no quinto dia o embrião, meu endométrio está receptivo para esse embrião, só que o embrião ainda não é um blastocisto. No dia seguinte, quando meu endométrio não está mais receptivo, no D6, meu embrião virou um blastocisto e ele quer se comunicar. Só que isso não acontece mais, porque nós temos o embrião fora do momento das janelas de implantação. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma imagem linda de um blastocisto que foi feita a biópsia com microscopia digital, são imagens dos Yorgos Nikas, ele mostra aqui as células do blastocisto, tudo que nós vemos aqui nos desenhos, vocês estão vendo aqui, então esse grupo de células que aparece aqui, uma bolinha de células, corresponde a que, a esse grupo de células aqui. É incrível uma imagem linda, onde a gente vê a massa celular interna, que são aquele grupo de células que vão formar o embrião, e vemos também a parte das células periféricas, que são as que vão dar lugar a outras membranas, ou seja, a outras partes do embrião, e também a placenta, por exemplo. O que acontece depois da formação do blastocisto? Nós estamos vendo aqui, naturalmente, que no sexto, sétimo dia, começa o embrião a sair de uma pequena casquinha. Então, o médico transfere o quê? Ele vai transferir um embrião que está ainda dentro de uma pequena casquinha, ou seja, como se fosse uma casca de ovo, para que vocês entendam de uma maneira mais fácil, e, em geral, ele faz ou um furinho sozinho. Doutor, vocês fazem um furinho que se chama hatching, se chama hatching. A gente faz um hatching, sim, porque quando congelamos os embriões, a gente vai fazer, ou, se a gente fez a biópsia, para podermos tirar um pouquinho de células, precisamos realmente ter feito aquele furinho na camada externa, que vai ser o furinho por onde ele depois vai sair. Estamos vendo aqui o estádio de Mórula, que é o estádio de quarto dia. Estamos vendo agora um pouco mais dessa quantidade de células, como passou de 16 para 32, e agora evolui muito mais essas células. Vocês estão vendo agora exatamente essa multiplicação. Nós estamos vendo, isto é, um vídeo de um desenho tridimensional. está como se fosse finalizando ou na entrada das trompas, só que não na parte que está no ovário, senão na parte que chamamos de proximal, e o ismo da trompa, que está entrando na cavidade uterina. Então, o embrião, quando ele está já quase no estádio de blastocisto, está se compactando, ele está saindo daquela casquinha, fazendo o que a gente chama de eclosão, e as células estão saindo. Saíram e agora nós temos, ele saiu daquela casquinha, que se chama zona pelúcida, e o blastocisto, que é aquele grupo de células, ele saiu dessa zona pelúcida, e vai começar a acontecer outros detalhes que vamos ver agora. Agora está chegando aquele embrião, e esse embrião está já provavelmente entre D6 ou D7, ele já foi um blastocisto, foi transferido, e ele está começando a ter contato com o endométrio. Começa a ter contato com o endométrio, e é aqui onde existe um ponto importantíssimo. Doutor Júlio, qual é a comunicação? Existe algum detalhe? Existe sim uma interação ativa, tanto do embrião, que ele tem que evoluir, e mostrar para o endométrio que ele é um embrião bom, como o endométrio também agir de uma maneira ativa para receber esse embrião. Olha, aqui nós estamos vendo uma imagem de microscopia digital, também dessa eclosão. Nós tínhamos aquela zona pelúcida, então nós estamos vendo aqui que ele fez aquela eclosão, começam a sair algumas células, uma imagem linda, depois de sair aquelas células, que foi aquela eclosão, aí estamos vendo um embrião que ele já chegou a ter contato com o endométrio. Avançamos um pouquinho mais, e começa agora o embrião a se comunicar com o endométrio. Doutor, mas será que o embrião invade o endométrio, ou será que o endométrio tem alguma comunicação? Como age o endométrio também? Porque temos aqui um embrião, esse embrião claramente também tem uma massa celular interna, naquele grupo de células que fará o embriãozinho, um embrião que aparentemente é de boa qualidade, e estamos vendo aqui também uma imagem de microscopia, onde vemos também células endometriais. Então, temos o embrião flutuando, temos o endométrio. Vocês vão entender que o endométrio, ele começou como se fosse a estender, vamos pensar que esse é meu embrião, mas o endométrio que estava liso, quando o embrião de boa qualidade chegou, ele começa por algumas células, como se fosse que correm atrás também. Isto quer dizer, existe uma quimiotaxia, existe uma comunicação entre o embrião que tem uma boa qualidade, o endométrio, não é só o embrião que chega e perfura o endométrio, senão é também o endométrio que diz, olha, você é de boa qualidade, vem aqui e ele sai com algumas células para englobar esse embrião, para cobrir esse embrião. São detalhes extremamente técnicos, mas muito interessantes, para que vocês entendam que realmente existe importância tanto do embrião, como importância também do endométrio. Os dois são extremamente importantes para que aconteça a implantação. A quantidade de células que foram envolvendo o embrião aumentou drasticamente, o embrião está aí cheio de células, crescendo, evoluindo, e as outras células também englobando ele. Ele fez o mesmo teste, colocando o embrião no endométrio, avaliando o que acontece, e vendo também o endométrio sem embrião, na mesma fase, só que sem embrião, o endométrio com o embrião de alta qualidade, e o endométrio com o embrião de baixa qualidade. O embrião de baixa qualidade é o embrião que ele teve, até está descrito aqui nos slides, que vocês veem que diz 3PN, 3 pronúcleos. Ele fez uma divisão celular errada. Então vamos lá para ver, vou mostrar para vocês o endométrio. Mas bom, temos o endométrio aqui, que está totalmente normal, o endométrio que está correndo atrás, e vocês veem todas aquelas células atraídas, a gente está vendo o embriãozinho, e um monte de células tentando crescer, como se fossem dedinhos de células endométrio, que estão tentando segurar esse embrião, ou se comunicar. Na imagem C, que diz embrião de baixa qualidade, nós estamos vendo que o endométrio está totalmente liso. Então nós temos o endométrio inicialmente um pouco evoluído, e quando não tem embrião, é como se ele estivesse expectante, esperando. Quando temos um embrião bom, as células do endométrio aparecendo para a luz, onde está perto desse embrião, e um embrião quando tem baixa qualidade, e temos o endométrio totalmente liso, sem tentar absolutamente nenhum tipo de comunicação com esse embrião. Doutor, o endométrio fala com o embrião, nós acreditamos que se existe uma comunicação entre eles, e segundo os sinais que esse embrião vai passar, o endométrio também vai reagir. E é por isso que muitas vezes, vocês têm que entender que o endométrio não necessariamente tem um problema, mas sim, estamos vendo embriões de menor qualidade, que passam informações que não são as ideais para esse endométrio, e é por isso que não acontece a implantação.